Lindo, gente. E o bom, não tem nem que você pode folhear todos esses livros de decoração e depois se conversar com o arquiteto que ele vai fazer um projeto exclusivo pra você de acordo com o seu sonho. E o legal é você poder até viajar, porque aqui tem muitas opções, não é verdade, Paula? O que você não encontrar direto da natureza tem o quarela pra te socorrer. Aí, Betão, vamos dar a volta completa porque eu quero mostrar o quarela que dá, ó, possibilidade de decoração com todas as cores que você tem direito, né, Paula? É verdade. Gente, se você quer uma casa azul, uma casa vermelha, combinadinha com amarela, enfim, quarela, vamos misturar aí um pouco de resina? É 5% de resina, 95% de mármore e no material que você tem direito de sucesso é infinito em função das cores e o aproveitamento do material também é bem superior ao das pedras na flávia. Pois é, fica ótimo, né? Com certeza. Agora, gente, sempre com preço bom, não esqueça que na Atene você pode pagar tudo em três vezes sem juros e eles separaram algumas ofertas de bárbaros do shopping. Eu vou começar mostrando aqui em cima, olha. No granito, esse é o cinza caju, 30 por 40, a quanto? O granito cinza caju está saindo 25 metros quadrados, vem ocorrendo, só temos 100 metros quadrados nesse momento. Então tem que aproveitar. Embaixo aqui, rosa fiorito, na medida de 30,5 por 30,5, a 59 reais e 80 centavos o metro quadrado. É uma pedra divina. Ao lado, ó, Silva Bela, a 30,5 por 30,5, 69 reais e 80 centavos. Ainda tem, olha, alguns lotes fechados de 1, 2, 3 metros a partir de 15 reais um metro quadrado, que é barato demais. Um exemplo tá aqui, que é essa pedra aqui. Agora tem muito junto. É só voar e aproveitar de segunda, sexta-feira, das 9 às 7, no sábado, das 9 às 5, tudo em 300, tem juros, que é a grande promoção e no feriado vai abrir das 10 da manhã até as 4 da tarde. Marquês de São Vicente, 2, 2, 3. Telefone daqui, Paula? 3662-0888 ou 3666-893. É a TNR. E olha, chegando tanta coisa bonita do Porto, vem conferir que sua casa vai ficar linda. Se eu fosse você, eu não perdia. Você não vai perder, né? Vai?